O Givanildo Borges Freitas procura um emprego como servente de pedreiro. O contato dele é o 99825-3458. A Sandra Mara Conte Camargo é diarista e está à disposição para trabalhar. Quem estiver interessado pode ligar no telefone 99840-6804. A Ana Roubetti é cuidadora de idosos, formada pela Associação Vida Cidadã de Xancherê. Ela tem experiência na área e procura por uma oportunidade. O telefone dela é o 9969-9832. A Gisele de Oliveira Vinci já trabalhou como auxiliar de cozinha, garçonete, atendente, diarista e auxiliar de produção em frigorífico. O contato dela é o 98501-9829. Para participar do quadro Balcão de Empregos, basta enviar o currículo ou as informações da vaga disponível para o e-mail vagasxxz.com.br